Como é que é pessoal? Eu sou o Milton, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal e hoje vou-vos mostrar como é que vocês devem lavar a moto. Sim, realmente é um bocado estranho fazer um vídeo de como lavar uma moto, às vezes parece um bocado estúpido, mas sim, é verdade. Há algumas coisas que deves-te saber, para quem não sabe, obviamente que quero sempre tentar informar o pessoal que não sabe mesmo nada disto, ou mesmo até, sei lá, poderá dar algumas dicas que é sempre bom para vocês todos. Eu aconselho lavar a moto sempre que tu andas, claro, porque desde que tu vás andar em terra, seja pó, seja lama, seja o que for, muitas dessas substâncias, algumas até coisas tão pequeninas, grãos de areia, etc. podem entrar nos rolamentos e podem danificar os teus rolamentos, o que é uma coisa muito má. Então sim, eu aconselho sempre quase lavarem a moto, quase sempre que vocês andam, obviamente se vocês aderem uma volta de um ou dois minutos, não se deve lavar logo, mas por exemplo, se for uma volta de um ou dois minutos que vocês andem sempre ali na lambra e não lavem-se assim, devem da lavar, obviamente. Então o que é que eu vou explicar pessoal? O máximo de cuidado que vocês devem ter em uma pitbike quando a lavam, claro, é o filtro de ar. Como vocês sabem, as pitbikes têm um filtro de ar descartável, ou seja, ele fica muito à vista, fica muito no sítio onde apanha bastantes sei lá, apanha muita água, apanha muita sujidade muito facilmente. E isso é uma coisa que nós temos que ter cuidado. Por exemplo, andar em água, andar na lama é uma coisa que se não se deve fazer assim com muita frequência com os pitbikes, senão, se entrar água no filtro de ar, vai-te parar às válvulas e tudo isso e vai-te danificar completamente o motor. Então o que é que eu tenho que aconselho de fazer quando vais lavar um pitbike? É muito simples, malta. Como vocês sabem, o vosso filtro de ar tem uma abraçadeira. Essa abraçadeira pode ser utilizada para fazer uma espécie de tampa. Já, é verdade. E como assim? Basicamente, tu tens que arranjar um saco de plástico que seja bem grande até, depois dobrá-lo em várias partes até ficar do tamanho do bocal do filtro de ar. E depois, com essa abraçadeira, é só coloca-se a abraçadeira a fazer tipo empurrá-lo para dentro do carburador com o que fica uma espécie de tampa. Logo aí, vais ter acesso. Então é isso, pessoal. Basicamente, agora vocês vão me ver eu a lavar a moto, que é uma cena simples. Mas, bom, eu sei que este vídeo pode parecer um bocado supido para alguns, mas, por outros lados, até é bom, porque vocês aprendem algumas coisas, até, sei lá, algumas dicas ou alguma coisa assim. O que é que eu aconselho a lavarem? Quando vão lavar o escape, tentem nunca pôr água dentro do escape, ou então arranjem um tampão para o escape, sim. Isso existe e até é bastante barato. E até pode vir a dar algum jeito, claro. Outra coisa, quando tu lavas a tua pit bike, como todos os dias que tens os componentes de elétrica muito, mas mesmo muito à vista, não é? À deriva? À deriva? What the fuck? Tens o eletrónica muito à vista. Aconselho-te sempre que no final lavas a tua pit bike, não apanhas logo a trabalhar. E, claro, lava sempre a tua pit bike quando ela estiver fria, ok? Tenta não lavar a moto a quente. Se estiveres a quente, cuidado por causa do choque térmico, ou seja, se a moto estiver muito quente, não convém mandares água diretamente logo para o motor, porque podes criar um choque térmico e isso é perigoso. Obviamente podes vir a partir um segmento, um postão, um postão pode dilatar. Sabes que estes são materiais um bocado... fraca a qualidade, não é? Obviamente, pelo preço que cada custa é normal. É preciso teres algum cuidado, ok? Além disso, malta, como eu estava a dizer, tendem sempre esperar um pouco no fim da lavária, ou então passarem uma boa sopardela com um compressor pela elétrica toda, pela moto toda, passem com um pano pela moto toda e tudo isso, ok? Maltinha, desculpem o vídeo ser assim simples e ser muito curto, mas o que é certo é que eu já gravei este vídeo uma vez, só que a minha câmera não gravou o som e então... Coisas à Milton, vocês já sabem. Malta, este vídeo é patrocinado pela Pit Shop, já sabes, se queres comprar uma Pit Bike, se queres comprar algum equipamento para a tua Pit Bike, ou mesmo até equipamento para ti próprio, capacete, luvas, calças, tudo o que tu quiseres, eles agora até têm um fato muito fixe feito pela Pit Shop. Já sabes, passa na Pit Shop, o link vai estar afixado aí no comentário, no primeiro comentário afixado, vai estar aí o link da loja deles, na descrição também tens todos os links deles, páginas no Facebook, até Pit Shop de Lohrard, mano, tens tudo lá, tens mesmo tudo do tudo. Já sabes, malta, a Pit Bike, a XOZ e a Malware, não deixa de zil de um ninguém, mano, isto é grande a canhão, é muito fixe mesmo para tu abreniciares a tua aprendizagem de moto, seja o que for, é das melhores motas que eu aconselho, simplesmente uma moto incrível, estão com este banquinho, com este kit gráficos, mano, a moto está mesmo muito fixe, ok? Já sabes, passa no comentário afixado, tens lá muitas novidades na Pit Shop, muitas coisas, apreço acessíveis, tudo isso, elas funcionam muito bem, mano, já sabes, Pit Shop, é inepitão. And I'm trying not to eat the carbs Gonna get a pimped out To the Honda Civic You know how I handle Handle my business I'm a boss, boss, boss Baby, I'm a boss, boss, boss Calling all the shots, shots, shots Baby, I'm a boss, boss You know how I'm a boss So that's it, you need to be careful with the mall It's very soft, I already laid it And it's very soft, it's really nice It's really simple, it's really cool You know, yes, this is mine But I'm going to make a video specific for this A big hug for you Até ao próximo vídeo E fui Fui I'm a boss, boss, boss Baby, I'm a boss, boss, boss Calling all the shots, shots, shots Baby, I'm a boss, boss You know I'm a boss, boss, boss Baby, I'm a boss, boss You know I'm a boss, boss Call all the shots, 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 shots Baby, I'm a boss, boss And you know I'm a boss You know I'm a boss, boss Obrigado.